Todos os beneficiários do Pé-de-Meia vão receber um cartão, é, vão começar a sacar os valores do Pé-de-Meia com um cartão magnético. Calma aí que eu vou te explicar todos esses detalhes, porque já tem várias pessoas com várias dúvidas que viram o próprio presidente Lula, o próprio ministro da educação, entregando aí os cartões do Pé-de-Meia. Onde você pegar esse cartão? Onde ele vai chegar? Quem vai ter direito? Será que você só irá receber o Pé-de-Meia com esse cartão? Todos esses detalhes neste vídeo. Então se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e esmaga aí o dedo no like para dar aquela fortalecida marota, porque esses conteúdos bem detalhados vocês só têm aqui em nosso canal, não é mesmo? Então vamos para o que interessa. Pois bem, meu amigo, pois bem, minha querida amiga, muitas pessoas começaram a me perguntar Jefferson, que história é essa de cartão do Pé-de-Meia que todos os beneficiários do programa Pé-de-Meia irão receber esse cartão? Onde eu vou pegar? Será que vai chegar na minha casa? Eu tenho que ir lá na agência da caixa? E outra coisa, será que eu só vou conseguir receber o Pé-de-Meia com esse cartão? Calma, relaxa, respira e presta muita atenção neste vídeo, porque eu vou explicar todos esses detalhes, ok? Eu separei aqui dois questionamentos que vocês nos fizeram. O primeiro deles é esse aí, olha só o que a nossa amiga colocou. Bom dia, doutor. Olha, meu filho nasceu em maço, já recebi o Pé-de-Meia dele. Oi, fui na caixa receber e deu certo. A moça falou que vamos receber um cartão. Como assim? O Pé-de-Meia vai ter cartão? Sim, vai ter um cartão, sim, com a logotipo do Pé-de-Meia, todo bonitinho, todo colorido. Calma que eu vou te mostrar também como vai ser esse cartão, certo? Mas olha outro comentário aí que a nossa amiga nos mandou, presta atenção. Ô, Jefinho, olha essa matéria. Nossos filhos e todos do Pé-de-Meia vai receber cartão? Como eu posso pegar? Onde ele vai chegar? Ajuda aí, doutor. Aí ela mandou essa matéria que ela viu, onde diz, presta atenção, Lula entrega cartões de primeira parcela do Pé-de-Meia. Jefferson, que matérias são essas? Vamos começar com essa aqui da Folha de São Paulo. Olha o que ela diz. Lula entrega primeiro os cartões do Pé-de-Meia a estudantes. Veja calendário de pagamentos. Olha essa outra aí, nesse outro site, Poder360. Lula entrega cartões a alunos do Pé-de-Meia e defende investimentos. E, por fim, aquela que a nossa amiga nos mandou, não é? Lula entrega cartões de primeira parcela do Pé-de-Meia e defende investimentos na educação. É, pessoal, nós vamos ter, sim, um cartão magnético para os beneficiários do Pé-de-Meia. Jefferson, então isso quer dizer que nós só vamos receber com o cartão? Nananina, não. Não estou dizendo isso. Jefferson, como que nós vamos pegar esse cartão? Nós temos que ir lá na caixa? Nós temos que esperar em casa? Nós temos que ir nos correios? Nós temos que ligar para o MEC, para o Ministério da Educação? O que nós temos que fazer para pegar esse cartão? Calma que eu vou te explicar também. E outra dúvida, que é a maior que nós estamos recebendo, é a seguinte. Doutor, eu não estou conseguindo acessar o caixa tem do meu filho. E eu vi aí que muitas pessoas estão recebendo um cartão. Será que eu só vou conseguir receber o Pé-de-Meia com o cartão? Calma lá. Calma, calma, calma. Jefferson, como é esse cartão? Olha aí, o próprio Ministério da Educação publicou a foto dele. O próprio presidente Lula, o próprio ministro da Educação, fez a entrega desses cartões de forma ali simbólica. Com a liberação dos primeiros pagamentos do Pé-de-Meia, eles também fizeram a entrega de alguns cartões. Não foram para todo mundo, não, não, pessoal. Foram ali para aqueles jovens que estavam naquele evento, tá? E como será o cartão? Olha aí, vai ter o nomezinho, a logo, né, do Pé-de-Meia. Vai ter ali as cores amarela, vermelha, azul, verde e por aí vai. A branca também no meio. Vai ter um chipzinho nele também para você poder fazer ali o saque lá diretamente na boca do Caixa, lá na Agência da Caixa Econômica Federal, nos bancos 24 horas. É, mas a dúvida é a seguinte, Jefferson, como esse cartão vai chegar até os beneficiários do Pé-de-Meia? Vai chegar até os jovens? Presta atenção agora. Vamos lá. O endereço que você colocou, que você está com ele cadastrado, lá no Crais, não tem? É o endereço da sua casa. Pois bem, a Caixa Econômica Federal está confeccionando esses cartões para todos os beneficiários, para todos os jovens. É, você aí que foi contemplado com o Pé-de-Meia. Então, a Caixa Econômica está confeccionando esses cartões e ela, a Caixa, vai mandar esses cartões para a sua casa. Isso mesmo, para a sua casa, naquele endereço que você colocou no Cadastro Único, o endereço que o estudante mora. Jefferson, mas onde eu moro não passa ali os correios? Não é entregue nenhuma correspondência. Se, porventura, você mora em alguma dessas áreas que não é ali entregue nenhuma correspondência, deixe para receber esse cartão daqui a uns três ou quatro meses. Você vai lá na agência da Caixa Econômica mais próxima de sua casa e pede o cartão a eles. Ou também você pode ligar para o 0800. Isso mesmo, então, como esse cartão vai chegar até você? A própria Caixa Econômica Federal vai enviar esse cartão para você. Não se preocupe. Se você mora em algum local que não chega nenhuma correspondência, aí você, daqui a uns dois, três ou quatro meses, vai na agência da Caixa mais próxima da sua casa para receber esse cartão, ok? Agora, eu sei que muitos estão com essa dúvida que eu vou falar agora. Nós já vimos como o cartão vai chegar até você. Jefferson, vai ser obrigatório todo mundo ali ter esse cartão para receber o pé de meia? Não, pessoal. Nananina, não. Já falei isso para vocês. Como é que vocês irão receber o pé de meia? Vocês irão receber o pé de meia pelo Caixa Tem, como já vem acontecendo. Olha aí esse exemplo. Nossos amigos, nossas amigas que nasceu em janeiro e fevereiro, março e abril, maio e junho, já estão recebendo lá na conta do Caixa Tem. Jefferson, mas eu não estou conseguindo liberar a conta do Caixa Tem. O que eu faço? Vá na agência da Caixa Econômica Federal, leve o seu cartão, leve os seus documentos, leve os documentos do jovem, vá até a agência da Caixa, você responsável e o jovem, caso você venha a ser responsável do jovem, e você fará o saque lá na agência da Caixa Econômica Federal. Não precisa de cartão, não precisa do Caixa Tem. Basta ir com esses documentos, o jovem e o responsável, e consegue fazer o saque lá. Jefferson, mas eu sou de maior, não preciso ali de responsável. Então vá com os seus documentos até uma agência da Caixa e você vai conseguir sacar esses valores sem nenhum problema. Vale lembrar que, como é um programa novo, enfrenta esses problemas, pessoal. Nesses primeiros meses, vamos enfrentar esses problemas até que a própria Caixa possa solucionar de aos poucos. Entendeu aí, não é? Então, presta atenção no que eu vou dizer para você. Esse cartão, ele vai ser entregue para todos os beneficiários do Pé de Meia, ok? Porém, você vai receber esse cartão em casa. Se no local que você mora não passa ali as entregas, daqui a uns quatro meses, vá na Caixa que você conseguirá pegar esse cartão, ok? Jefferson, mas eu não quero cartão. Não tem problema. Pode utilizar a conta Caixa Tem de forma simples, sem precisar de cartão. Jefferson, mas eu não estou conseguindo liberar a conta do Caixa Tem. Aparece vários problemas. Um deles é esse aí, divergência na documentação. Vá na agência da Caixa e faça essa liberação. Se chegou o seu dia de recebimento, o dia do jovem receber, e ele ainda nem recebeu o cartão, nem conseguiu liberar a conta, vá na agência da Caixa que eles conseguem liberar para vocês sem nenhum problema, ok? E detalhe, alguns funcionários da Caixa estão dizendo assim, não, não é aqui não. Não, não consigo abrir não. É mentira deles, pessoal. Conseguem sim. A grande maioria estão conseguindo aí fazer a liberação, ok? Compartilhe com todo mundo. Começa a nos seguir agora. Se inscreve em nosso canal. Valeu, falou e fui. Conseguiu ou não? Falou aqui.